Nada de gastar com sabonete líquido, com passar três vezes, a lencinha umedeci e a gente não sai. E ainda assim minha pele fica ressecada. Eu tenho a solução dos seus problemas. E aí pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo que eu tava doida pra fazer, porque é uma diquinha que se eu tivesse me atentado antes e tivesse aderido, eu teria facilitado muito a minha vida. Eu espero que eu facilite a de vocês. Se você tá cansada de comprar lencinho umedecido e passar dois lencinhos, três lencinhos e ainda ter que passar gel e sabonete de limpeza, e mesmo assim a maquiagem ficar no rosto ou se não o rosto ficar extremamente ressecado, esse vídeo é pra você. Então, eu sempre fiquei curiosa pra saber se era verdade ou não os publis que as blogueiras faziam de um determinado produto, mas eu tinha muito receio porque eu pensava Ah, eu tô falando isso porque publi não é realmente assim que acontece. Só que eu fui ficando muito curiosa, pesquisei em outros lugares que não eram patrocinados e realmente eu vi que dava resultado e eu resolvi deixar um dinheiro separado pra comprar esse produtinho. Quando eu fui procurar, eu procurei o Cleasing Oil. Então, tem duas versões dele que eu comecei a procurar, que é o Cleasing Oil. Tem a versão que é líquida, que é esse da Biore. E tem a versão embalme, que é aquele que é sólido. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. E esse sólido tem quatro versõezinhas. Eu queria comprar a rosa porque era o que eu via mais gente indicando. E eu tava mais tendenciosa a comprar a versão do Cleasing Oil embalme. Por quê? Porque como eu viajo bastante, eu tinha muito receio dessa versão líquida escorrer na mala caso eu perdesse essa tampinha aqui, ó, de proteção. Já o sólido não teria risco de fazer isso. Mas, o que que aconteceu? Eu tava doida pra testar. Eu tava esperando o final do ano pra comprar. E ele tava por volta de R$65,00 convertendo no Ebay. Se vocês quiserem depois, eu posso deixar o link pra comprar pelo Ebay. Só que eu queria pra ontem. Ia demorar cerca de 30 a 90 dias pra chegar. Porque ele viria lá da China ou da Coreia. Então, eu procurei onde eu poderia encontrar a versão tão líquida. Porque como ela era importada, a sólida, eu queria a líquida. Eu vi que na Drogazil vendia e procurei na minha cidade. Eu comprei na Drogazil essa versão que vem 230ml. Foi R$73,99 que eu paguei. Tem outra versão que é um pouquinho menor. Que ela saiu, acho que 10 reais de diferença. Eu achei que não compensava pela quantidade de ml. Uma versão rosa. Eu não sei a diferença da rosa. Mas eu queria testar essa porque eu vi todo mundo falando dessa. Gente, a primeira vez que eu testei, eu fiquei maravilhada. Não existe, eu vou mostrar pra vocês. Não existe um produtinho desse no mercado. Eu sinto que ele é bom até pra cuidados noturnos, sabe? Não somente pra maquiagem. Mas, por exemplo, ele é ótimo pra tirar a... Ele é ótimo pra tirar... Quem tem pele muito oleosa vai gostar dele. Porque ele tira um pouco da oleosidade. Mas sem fazer aquele efeito rebote, sabe? De tipo, quando você passar água demais, depois a pele fica mais oleosa. Isso não acontece. Quem tem cravinho vai sentir que os cravos diminuem. Retir verdadeiramente a maquiagem. E quando você vai pra praia, você passa o protetor celular. Depois pra tirar, parece que quando você passa a sabonete, resseca. Ele você tira como se estivesse passando a mão assim, ó. E saindo na sua mão. É maravilhoso. Eu já usei ele umas 10 vezes e olha o tanto que ainda tem. Sabe? Parece que ele rende também bastante. E sem brincadeira. Pra todo mundo que eu encontro, que usa maquiagem, eu falo. Você precisa comprar isso. Acaba que sai muito mais barato do que, por exemplo, você comprar lencinhos umedecidos e sabonete. Entendeu? E assim que você passa ele, você não precisa passar sabonete pra tirar o excesso. Eu aproximei aqui pra mostrar pra vocês como que eu utilizo. E vocês vão ver que sai tudo. Eu tô com maquiagem, ó. Vocês tão vendo isso, gente? Ele derrete o rímel. E eu tô com o rímel à prova d'água. Olha, sai tudo. E eu usei dois pumps, ó. Então, gente, como vocês puderam ver, eu só molhei com água. E normalmente ele sai só com água. A gente pensa assim, ah, ele deve ser que nem óleo de coco. Que você passa água, que fica aquela coisa que não sai. E parece que é como se passasse direto a água no óleo. Não, gente. Ele realmente com a água sai tudo. Tem vezes que eu nem passo gel de limpeza ou sabonete. Qualquer sabonete no rosto. Eu simplesmente passo aqueles em óleo e deixo. Às vezes a pele fica sedosa quando eu passo ele. E aí, o que vocês acharam? Olha. Você nem vê tantos cravinhos. E olha que eu tenho bastante no nariz. Então, gente, não deixe de comentar. Me conta se vocês têm. Se vocês têm curiosidade de testar. Se vocês vão comprar. Me fala também sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Deixa like que é muito importante pro meu canal crescer. Não custa nada. É rapidinho. E é isso, gente. Um beijo. Ah, compartilha também com os amigos. E um beijo e até a próxima. Tchau.